Eu já damei o meu caro, né do meu som Já tá tudo preparado, é que bea bom Menina, fica a vontade e me passa a festar Me liga, me estás, eu vou adorar com essa Cata, me liga, me estás pegalada E aqui, você me ama nunca da dançar E vai, até o solaiar Cata, me liga, me estás pegalada E se me engano, me estás pegalada E se me engano, me estás pegalada Qu를, eu se vai rolar Cata, 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 cata Cata, 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 cata Gustavo e Imari Gustavio Imi Gustavo e Imari Você e você, meu ya Don't querem liberar E depois, me enamor 就是 Transcrição e Legendas Pedro Negri